Tudo bem, pessoal? Hoje é comentário sobre Nox Goes Away, Pacto de Redenção, filme dirigido por Michael Keaton, que estreou no Festival de Toronto 2023, onde tive a oportunidade de assistir, e era um longa da leva do festival que queria visibilidade internacional na busca de parcerias para distribuição. Então, tem vezes que isso fica fácil, como Hitman, que é dirigido pelo Linklater, que acabou facilmente sendo vendido, Netflix nos Estados Unidos e diferentes distribuidoras em outros países. Uma Vida, que é estrelado pelo Anthony Hopkins, que eu comentei aqui no canal também, usou o festival como essa janela, e aí dependendo do caso fica mais difícil, né? Lee, que é interpretado pela Kate Winslet, teve um contrato de distribuição bem difícil, assim como Nox Goes Away. A produção imaginava um lançamento em 2023 ainda nos cinemas, acabou que atrasou bastante, março de 2024 nos Estados Unidos, e aí em outros mercados depende muito da boa vontade das distribuidoras. No Brasil, esse filme deve chegar nos cinemas com distribuição da Diamond Films. E desde que eu saí da sessão em Toronto, eu fiquei com a impressão de que se um serviço de streaming tivesse comprado esse longa, seria uma grande opção de catálogo, pelo menos para cliques, porque o Michael Keaton é um ator popular, e esse filme também conta com o Al Patino, que é uma lenda do cinema, naquele tipo de participação especial que a pessoa grava tudo em um dia. Bom, esse é o segundo filme do Keaton como diretor, e aí ele busca explorar uma tendência de filmes de crime, que acaba sendo muito popular, que é a do último trabalho. Quantos filmes já assistimos com uma premissa parecida? Mais recentemente, tem a do último trabalho ligado a um problema de saúde. Eu me lembro que eu comentei sobre Memory, que é estrelado pelo Liam Neeson, que tem uma base muito parecida com a de Nox Goes Away. E realmente, parece que o Keaton pegou esse projeto para a direção porque ele considerava que a história, assim como é mencionado no título do Brasil, tem um pacto de redenção, tanto quanto relevante para ser discutido, entre surpresas e reviravoltas. Mas é um longa que ele precisa utilizar muito da imagem já consolidada do Keaton como um grande ator para conseguir gerar relevância, e isso é uma pena. Você tem menções quanto à investigação policial que são completamente descartadas, pistas que são deixadas de lado, e uma tentativa triste na minha visão de ligar uma doença ao desenrolar de uma história em que a omissão de informações importantes para o público acaba se escondendo por conta dos problemas do protagonista, o que para esse filme é algo que joga muito contra. John Knox, interpretado por Michael Keaton, é um assassino que recebe o diagnóstico de uma doença neurodegenerativa severa. Ele planeja seu último trabalho e aposentadoria antes que sua situação piore, mas logo acaba envolvido com um crime cometido pelo seu filho, interpretado por James Marsden, que agora coloca a polícia na cola da família. Os dez primeiros minutos nesse filme também são os melhores da experiência de Knox Goes Away. Vale pela desenvoltura do Michael Keaton para viver essa vida de duplas aparências, da pessoa acima de qualquer suspeita, que tem um passado e também tem um trabalho que é bem diferente ligado ao mundo do crime. Nesse sentido, além da rotina, tomamos conta do grave problema que o John Knox passa. Ele pensa que é Alzheimer, vai no médico e descobre que é algo pior, que a sua vida mudaria completamente em questão de semanas, e até o próprio médico sugere para que ele monte uma rede de apoio, porque a situação seria bem delicada. E nesses dez primeiros minutos, o Keaton faz alguns experimentos para lidar com esquecimento, ponto de vista, questão da memória, troca de nome, a falta de lembrança de situações que acabariam sendo importantes também para identificar pessoas ou situações. Da mesma forma, tem uma ligação com o seu filho e desse último trabalho que ele precisaria fazer antes de se aposentar. E aí, aos poucos, o longa toma um rumo bem diferente, em que dois crimes acabam sendo praticamente unificados em uma longa investigação, e é justamente aí que também temos uma queda muito importante da história. Porque o trabalho da polícia é revisto com uma total falta de cuidado, atenção, o método de investigação é absurdo, qualquer trabalho escolar de investigação faria algo mais coerente do que é apresentado aqui em Knox Goes Away. Porque as provas ou não são consideradas, ou elas são obtidas com muito atraso, e aí alguém lembra, ah, mas tem uma outra câmera ali, isso pode ter sido modificado, etc. Então, são coisas que não fazem sentido, são coisas que até para o filme, tentando buscar alguma credibilidade, eles começam a buscar por explicações mirabolantes que enfraquecem bastante a história. E eu até entendo que o Keaton pode ter se interessado pela introdução e pela conclusão do filme, por um grande fechamento, só que o desenvolvimento é muito fraco, e aí você pensa que pode existir um campo para lidar com culpa, remorso, mas não é o caso. É uma história que não tem muito realmente a contar. E aí, diante de tudo que acontece, o longa tem dois personagens de apoio. O filho, que é interpretado pelo James Marsden, que oferece algum tipo de complemento para alguns casos que o Knox não se lembraria, e o Alpatino. Só que o Alpatino está naquela mesma dinâmica de participações especiais do Anthony Hopkins, o Robert De Niro, de tantos outros nomes, que é tudo gravado em um dia. E aí o uso do Alpatino fica quase que restrito a ligações telefônicas, e essas ligações precisam conduzir o avanço da trama. Eu gosto muito do Michael Keaton na ator, que é talentoso, versátil, ele consegue fazer com que você demonstre interesse na situação do personagem. O Michael Keaton, diretor aqui, ele tem problemas sérios para avanço da história, então a progressão do tempo está marcada em uma referência visual com o passar das semanas, por exemplo. Algumas transições bruscas também são pra lá de estranhas, como se faltasse um conteúdo, ou que o conteúdo deve ter sido recortado e retirado de qualquer maneira no corte final do filme, o que eu também lamento. E o pior de tudo é que, apesar de uma boa introdução, infelizmente o filme precisa trazer a doença para esconder perguntas, considerações e coisas óbvias do público. Aí você chega lá na conclusão e pensa, poxa, por que eles fizeram isso? Bom, pra tentar manter a tua atenção com uma grande reviravolta que nunca acontece de fato, porque o vínculo emocional é praticamente nulo. Pra Nox Goes Away, nota 5. Não é porque um filme passa num festival como o de Toronto, por exemplo, que ele vai conseguir sempre visibilidade, relevância, contratos importantes pra streaming, TV ou cinema. Então, nesse caso, eles até tinham uma expectativa muito grande com Nox Goes Away por conta do nome Michael Keaton, e isso, infelizmente, acabou não se confirmando. Então, inicialmente, tem esse circuito cinematográfico sem muita visibilidade. E aí eu acredito que se um dia chegar pra um serviço de streaming com um pôster destacando Michael Keaton e Al Patino numa história que envolve crimes, aí pode se tornar aquele filme que até pode pegar top 10 de uma plataforma como o Netflix, por conta justamente do tema e por conta dos nomes envolvidos. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau.